Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Verena do Bem Próximo Destino Falando e eu gostaria de saber se vocês sabem quanto custa para morar, estudar, fazer intercâmbio lá na Irlanda. Não sabem? Vem comigo! Então, pronto! Já peguem aí a sua caneta, o seu caderninho e vamos anotar aí, ó, passo a passo, botar na ponta do lápis qual é o custo de vida de oito meses lá na Irlanda. Primeiro de tudo, nós vamos ver o quê? A passagem aérea, né? Geralmente, a passagem até a Irlanda custa em torno de R$ 2.500, aí eu tô chutando, gente, pra vocês acharem passagem barata, tá? R$ 2.500 é, ó, ótimo preço. Até uns R$ 4.500, aí já tá com o precinho salgado. Depois da passagem, vamos para o próximo passo que vocês vão escolher a escola. Vão fechar o curso, seja por uma agência ou seja diretamente com a escola. E aí vem o próximo preço que vocês precisam anotar, que é o quê? As escolas, geralmente o primeiro curso, elas cobram de R$ 2.000 até uns R$ 4.000, tá? Eu tô chutando o valor baixo até um valor alto, porque vai variar muito do tipo de ensino que vocês querem. Óbvio que se vocês pagarem um pouquinho mais, aí, né, a escola vai ser um pouquinho melhor, o ensino mais firmeza. Informação importante, na cidade em que você vai estudar, é preciso comprovar lá na imigração R$ 3.000 e também pagar R$ 300 pelo visto de estudante. E aí vem a moradia. E com ela, uma dica muito importante, tomem cuidado para vocês não reservarem esse voo, esse curso para iniciar, né, esses estudos, no mês de fevereiro e setembro, porque geralmente são os estudantes universitários que estão voltando as aulas. Aí a moradia fica um pouquinho mais difícil de encontrar. Então, esses meses, vocês deem uma seguradinha aí. E também, outra coisa muito importante, entrem em grupos antes de vocês irem para lá, tá? Para a Irlanda, porque vocês podem encontrar algumas moradias antes de chegar lá. Aí fica mais fácil, já chega, já se acomoda e fica tudo certinho. Lá em Limerick, eu vou usar, né, Limerick como exemplo, que foi onde eu morei, mas eu vou citar Dublin também, que é a capital da Irlanda, que é um pouquinho mais salgado o preço. Em Limerick vai de R$ 250 a R$ 600, um quarto a moradia ou até mesmo um flat para vocês morarem sozinhos. Porém, lá em Dublin, ó, é capital, cidade maior, o custo de vida é mais alto. E aí um quarto, né, de solteiro, para você ficar num quarto pequeno sozinho, você vai pagar em torno de R$ 650,00 só por um quarto pequenininho e vai depender muito também da localização. Próxima coisa que vocês têm que considerar, que é o quê? A alimentação. Lá nós temos o Tesco, temos o Audi, o Lido, que são supermercados baratos. E aí eu fiz um cálculo por semana, mais ou menos, vocês vão gastar uns R$ 40,00. Eu fiz por mim esse cálculo, porque tem muito produto que é barato nos supermercados, então dá de boa. Também temos que levar em consideração o quê? A vida noturna, né? Se vocês não bebem, tá de boa, porque lá a maioria dos lugares não cobram entrada. Vocês só vão gastar o quê? Com as pints de cerveja ou com a comida e aí depende de cada pessoa. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar aqui para vocês, que eu fiz de pub em pub em Limerick, e aí vocês vão poder conhecer os lugares e também quanto custa as pints de cerveja por lá. Eu também dou várias dicas, várias opções de vida noturna nesse vídeo aqui que eu estou deixando para vocês. Outra coisa que precisamos pensar é o quê? Roupas, né? Então, temos o quê, gente? O paraíso na Irlanda, que é a Primark, que lá é chamada de pênis. Eu achava que a Primark era inglesa, né? É uma loja, tá, gente? Uma loja super baratinha, que vocês vão comprar umas brusinhas lá, ó, por um euro, dois euros, e tem aqueles reductions que vocês compram, são as roupas em promoção. Então, é muito barato roupa, vestimenta lá na Irlanda. Por isso, eu aconselho vocês a não levarem muita roupa, tá? Eu tenho também um vídeo que eu estou deixando aqui para vocês, de como vocês podem fazer a mala, não levar muita coisa e comprar lá, porque lá é bem de boa, é bem baratinho, dá para vocês aproveitarem e comprar bastante coisa lá. Então, temos também, então, vestimentas a pênis, que é uma loja irlandesa, que nos outros países da Europa ela é conhecida como Primark. Vamos agora falar sobre locomoção lá dentro do transporte público. Ele vai ter uma média de 2,50 euros, 2,60 euros, por aí. Mas, se você tem o Leap Card, que é um cartãozinho do estudante, que você pode tirar, pode adquirir, porque você vai estar lá na Irlanda estudando, ele vai custar em torno, a passagem do transporte público, em torno de 1,60, 1,70 euros, tá? Muita gente usa bicicleta na Irlanda, apesar de ser muito frio, chuva, vento, né? Mas tem muita gente que gosta de se locomover lá na Irlanda de bike. Então, é de boa também. E aí, também, temos que pensar na renovação do curso, porque a Irlanda permite que o estudante more lá 3 vezes de 8 meses. Então, você tem um curso de 8 meses. Caso você queira renovar, pode renovar mais uma vez, a segunda vez. E, também, se você quiser, dá uma estendida a terceira vez. Então, a renovação vai custar na escola em torno de 1,200 euros, até uns 3 mil euros ou um pouquinho mais. Aí, vai variar muito da escola em que você quer estudar. Então, esse é o custo de vida médio lá da Irlanda. Eu morei no interior, né, do país, na cidade de Limerick, que o custo de vida é mais baixo, porque a cidade é menor. Já em Dublin, o custo de vida é maior. Tanto no transporte, porque, às vezes, o pessoal mora mais longe, tem que ir para o centro trabalhar ou até mesmo estudar. Ah, e aí, vem também uma coisa muito bacana da Irlanda, é porque nós podemos, para ter todo esse custo, para cobrir todos esses gastos, nós podemos trabalhar 20 horas semanais. E aí, já dá para se sustentar, ficar de boa. Eu trabalhei esse período, né, de um ano e quatro meses que eu morei na Irlanda, trabalhei 20 horas semanais. E eu sobrevivi de boa, me sustentei de boa e sobrou uma graninha até para viajar em outros países da Europa, fazer mochilão e ampliar aí a minha experiência de viagem. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham anotado tudinho aí. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do custo de vida ou algo extra, eu estou à disposição e ficarei muito feliz em ajudar todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora, esse é o momento. Não deixe passar, não se esqueça, se inscreva agora, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque aqui vocês vão encontrar conteúdo de qualidade sobre viagens e eu aqui à disposição para estar sempre ajudando vocês. Super beijo, encontro todos vocês onde? Já sabem, no próximo destino. Até lá. Tchau!